O programa anuncia o fato em foco. O vereador Chico 2000, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, pronunciou oficialmente sobre o caso que envolve o vereador Paulo Henrique, da sua ligação com o crime organizado aqui em Cuiabá. Além do vereador Paulo Henrique, três servidores da Câmara Municipal foram presos durante a operação de ontem. Nós estamos submisso a um regimento interno, a um código de ética no que se refere ao vereador. No que se refere aos servidores, aí é ato de gestão. Tão logo soube da prisão de três pessoas que trabalham aqui na casa. Imediatamente nós fizemos a exoneração dos três. Essa é uma medida permitida ao presidente. No entanto, com relação ao vereador, é natural que nós precisamos aguardar a oficialização de tudo isso aí. Chico 2000 falou sobre o caso dos três servidores que foram exonerados. Por que não agiu rapidamente também com relação ao vereador Paulo Henrique? Se nós temos informações e evidências em mais de uma mídia de que os três estão presos, eu vou esperar o quê? Agora, eles são inocentes? Não tem problema. Podemos readmiti-lo. Mas nesse momento eles estão presos. Nem cumprir suas funções aqui na casa, eles não virão. Então, eu não tive outro caminho que não fosse exonerá-los. Chico 2000 também confirmou que passou a incumbência para a procuradoria aqui da casa. Buscar as informações do inquérito policial envolvendo o vereador Paulo Henrique. Nós só vamos aguardar a chegada nesta casa de informações oficiais. Eu não posso pegar elementos do site A ou do site B ou da mídia C e agir em cima dessas informações. Eu preciso de informações oficiais, com todo respeito à mídia, mas esta casa precisa de informações oficiais. Ou seja, é a casa que vai avaliar... A procuradoria vai atrás dessas informações até para que possa estar me orientando, me norteando. Perguntei ao presidente da Câmara se esse fato envolvendo o vereador pode prejudicar a imagem da Câmara. Situações assim prejudica sempre. Por mais que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas acontece. É natural. Ele é vereador deste parlamento e, de uma forma ou de outra, acaba deixando a marca. Mas o que a Câmara tiver que fazer, as providências que tiverem que ser tomadas, esta casa tomará.